Música 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 Beleza Bom, mais aqui mais uma vez, né Vem aqui ó, fazer mais um tutorial pra vocês De Iluminário Belisque Bom, ahn Eu vou fazer o tutorial agora Eu vou ser o Charge Que eu vou dar Charge nas Towers E o Canon, tá Eu vou fazer os dois O pessoal tem muita dúvida quanto a isso Eu creio que muita gente não sabe fazer Então Eu vou estar ensinando a vocês agora como fazer Tudo explicadinho, detalhado Então A gente já vai começar aqui Bom, ahn, eu sempre começo Pela West, tá, que é aquela ali ó Então Eu sempre começo por cima Na West Aqui ó E toda vez que eu começo eu sempre marco Já pro Pro pessoal saber Já pro pessoal já ter uma direção pra onde ir Às vezes o pessoal não sabe onde é e tal Então a marcação já ajuda O que que vocês vão fazer? O Charge, ele vai ter que pegar Os Os Cristais Pra justamente Dar Charge nas Nas torres Ó, botem o loot no Free For All e normal, tá E vocês vão pegar esses Cristais Eles vão estar separados nos mapas Pelo mapa Aí é só ir atrás e pegar E também as bombas, ó Então Presta atenção que normalmente Ele vai estar nesses Aqui ó, do lado Nessas bolinhas do lado do Do Das Tower Ou Aqui ó Aqui Ou aqui no meio Aqui ó Ó, aqui tem um ó No meio, no No corredor entre as torres, tá Então Pra dar Charge É só você Clicar aqui ó Na torre Sempre avisa pro pessoal Já pra Já pra É O pessoal saber a hora e tal Ó Primeira opção Mas pra isso né Você tem que ter o Tem que ter o O Cristal Bom Qual o objetivo da Estância? É dar Charge Os 3 Charge Nas 4 Torres Dentro da Estância Que são Oeste, Norte Solt E Este Então ó Foi o primeiro ó Quando você dá Charge Ele acende uma bolinha Não dê Charge Tudo de uma vez Tá Dê o primeiro Espera Eles matarem os Mobs Quando eles acabarem De matar os Mobs Aí você dá o segundo Charge Enquanto isso Quando for no primeiro Que é de boa e tal É bem fácil Então vocês vão Rodando uma arma Atrás de bomba E E de Dos Cristais Bom É bom Eu aconselho Você sempre É Dez Bombas No Inventário Tá Dez Bombas Eu acho que é o suficiente Nunca esteja menos Pega por precaução Já para não Para evitar Entendeu? Erros Então Ajuda bastante Tá? Porque no final você vai precisar delas Na última torre Então Ó Deixa eu ver Ó Acabou Então a gente vai lá dar Vai dar o segundo Charge Vai dar o segundo Charge Ó Ele tá dando por mim ó Então eu não vou precisar dar Ele já deu por mim Mas Gente Procurem É Não Não deixar que ninguém Charge De Charge Porque as vezes acaba complicando Que Dois Da Charge Aí Não sabe É dar um Charge em cima do outro Aí Assim acaba nascendo muito mob E aí né Fode com todo mundo Cuidado tá com isso De O cooldown da asa Senão você acaba morrendo E lembrando que você morre aqui dentro Você nasce sem SS Nasce Com HP cheio já Não importa se for aqui ou no boss Você já nasce já com Tudo cheio Então O trabalho de vocês é só isso Do Charge Charge e Cannon né No meu caso eu gosto de fazer os dois Mas Normalmente o pessoal faz Faz Uma pessoa pro canhão E outra pessoa pro 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 Charge Eu já prefiro fazer os dois Que eu tenho mais controle sobre isso E também é uma coisa muito fácil Então Não vai fazer muita diferença Então Ele deu o segundo Charge lá Tem um Tempozinho Um tempo que eu não lembro Acho que é uns dois minutos Que fica nascendo certos mobs Bem pequenos Tá ali eles Aliás não são eles Bom Eles já vão nascer agora Os mobs Mas eu creio que eles acabaram de matar Só que eu não vi né Mas são uns mobs pequenos Eu acho que vocês Sabem qual é Então eu vou dar a Last Quando Quando for a última Charge Gente Procurem ficar aqui Tá Não Os Charge não saiam daqui Porque Vai nascer uns mobs pancada Então Você precisa ajudar aqui o pessoal Ó Ó Vai nascer muito mob Então Fique aqui pra Já ajudar o pessoal Tentem 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 Procurem matar primeiro Os 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 mobs normais Depois vocês matam Os elites Tá Lembrando que a instância só tem 25 minutos Tá Aliás 30 minutos Desculpa Ó Como perceberam ó Depois que você dá a Charge no último Você tem que esperar 30 segundos Pra ele completar a transição Quando ele completa ó A torre fica dessa forma E você tem que fazer a mesma coisa com as 4 torres Vou matar aqui Ó Esses mobs que eu tô falando ó Esses mobs quem vai dar conta É o Patrol Mas quando a gente estiver aqui A gente pode matar né Pra ajudar o cara E a gente tem o dever de matar né Já que a gente tá aqui Mas Depois que a gente descer pras torres de baixo A gente não vai ter nada a ver com a torre aqui de cima A gente vai se preocupar somente com a torre de baixo A Norte e a Sul E Pronto Lá A gente se vira Lembrando que tem que ter um DPS Bom tá gente Pra vir aqui Ó Acabou a primeira Vamos lá pra segunda Acho que é do outro lado Enquanto eles vão Vai procurando cristal Vai procurando cristal Ó Eu já tenho um Então eu vou dar logo a primeira lá Aliás não deem a primeira Desculpa gente Ó Esse Tomem muito cuidado Não se esqueçam disso Vocês tem que esperar Nessa parte O O O primeiro respawn Do gladi Esperem Ó Quando der respawn aqui E ele matar tudo Aí você dá charge lá na segunda Por que? Se você der charge Enquanto ele estiver matando aqui Ou antes de nascer O que que vai acontecer? Sabe aqueles mob pequenos? Eles vão nascer Nas duas torres ao mesmo tempo Então Então vai ser impossível Da Do patrolo defender As duas torres Tá? Então vai acabar que Uma das torres Vai cair Ou até mesmo as duas Né? Porque Ele vai Como ele vai deixar a ONCE protegida Então Vai acabar Uma das duas caindo Ou até mesmo as duas No caso A gente tá esperando aqui Eles Os Os mob nascer Tá? Pera aí Um segundo gente Não Pois é galera Desculpa aí se deu pra ouvir alguma coisa Mas enfim né? Ó Ele terminou lá Então Já que ele terminou Eu já posso ir lá da charge Eu tô me comunicando com o pessoal Aqui pelo chat Por conta que Eu Como eu tô gravando o vídeo Não tem como eu ficar lá falando Aqui e lá né? Então Eu falei pra eles Que eu vou ficar só falando pro Por aqui mesmo Ó Ele deu charge Não demorem tanto assim tá? Porque É... Como eu falei pra vocês Não pode ficar igual o tempo De respawn das duas torres Porque senão vai acabar dando falho Por conta da destruição da torre E você não vai ter tempo de reconstruí-la Fica observando Pelos... Tá ali ó Um ó Um cristal É... Vocês já perceberam onde é... Onde é os cristais né? Sempre nas bolinhas do lado Nessas... Nesses lugarzinho aqui do lado das torres Ou... Nessas partes que tem aqui ó Ou lá... Lá embaixo né? Lá embaixo Nos... Nos corredores das torres Em cima Nas torres de cima Só tem Um espaçozinho No corredor Pra ficar... Aqui tem dois ó Embaixo um E tem outro aqui ó Aqui um Deixa eu ver Ó Já tem um quatro Cinco bombas Pois é O que eu acabei de falar pra ele? Ahn... No final Vocês vão ver Ahn... Eu vou precisar É melhor Que alguém deixar tipo você E vocês matam só a primeira E depois tu vai pro canhão Eita Ah não foi Pois é Tipo assim ó Na última a gente vai dar charge Só a primeira bolinha Vai matar os mobs Na segunda bolinha Em diante Ele vai dar charge tipo De uma vez Vai ser a segunda A terceira de uma lapada Aí vai nascer muito mob Mas... Quando ele der a primeira Tu já vai pro canhão Isso eu vou deixar pra explicar Já já Quando a gente Quando a gente Estiver Lá no... Lá na terceira torre E eu... Eu começo a explicar pra vocês Então... Ahn... Eles tão matando aqui da primeira ainda Ó... Vocês viram ó... Os... Os mob pequenos... Aliás não eram os mob pequenos Eu sempre... Confundo... É... Qualquer coisa barulho aí Alguma conversa Alguma coisa Ignorem tá Porque aqui em casa Tem muita gente Aí o pessoal fica falando e tal Mas... Eu acho que tá dando pra entender direitinho Vamos lá ó... Segunda... Aliás... Ele já deu a segunda tá gente ó... Desculpa aí... Ele deu a segunda já... Porque acabou os mob... Ele deu a segunda... Ele deu a segunda... Agora a terceira... Porque existe um... Um esquema chamado de... Gross Charge... Gross Charge... Que é... Charge Fantasma... Entendeu? É... Você dá Charge... Só que... Os mob aparecem... Só que ela não... Não dá Charge... Aí... Depois você dá o Charge... Entendeu? Isso agiliza... É bom... Agiliza... Entendeu? Como ele fez agora ó... Como eu tava pegando os cristal... Então agilizou... Essa parte... De ele... De eu não precisar subir aqui... Entendeu? Só subir e deu Charge... Só pra aparecer a bolinha... Já ele já deu Charge... Já pra aparecer os mob... E depois não aparecer mais... Quando eu der Charge de novo... Já pra adiantar o trabalho... Então... Vamos lá... Vamos lá... Terceira... E eu... Tô batendo no... No... No Elite... Mas tudo bem... Ó... Já deu Charge... A terceira... Ó... A segunda aliás... Da segunda torre... Tá... Tá full já... Tá... Então... Matar os Mobs... Tô... Tô... É... Esperem o clérigo da réis. Se vocês verem que não vai dar pra eles te darem réis, aí vocês já levantam lá, apertem OK e levantem já pra agilizar e peguem o tubo de ar e subam pra cá. Verifiquem os seus cristais, eu já tenho três, então eu preciso só de mais um, porque esses três vão ser pra terceira torre, ali, e você vai precisar de mais um pra quarta, mas eu já tô vendo um ali embaixo, então eu já pego lá, aliás tem um aqui também, deixa eu pegar, eu só preciso de mais bala de canhão, só tenho sete, então vamos lá pra terceira, ó, acabou aqui, mandem alguém pegar o chanter de preferência, pegar os dois pra você, tá? Porque o chanter não dá DPS muito, então o cleric na última lá ele consegue de boa, já que na última você não vai precisar de real, porque o canhão já vai paralisar os mobs. Então não vai ser tão necessário o chanter, aliás, não é necessário o chanter. Então peça pra ele pegar pra você dois cristais, tá? Ó, ainda falta quinze minutos e a gente já tá acabando a distância. Quando chega no terceiro, depois do terceiro, é muito rápido, porque o terceiro, você só faz o terceiro, e no quarto você só vai matar os mobs da primeira charge. Depois da primeira charge, é o que eu vou explicar pra vocês quando a gente chegar lá, que eu já tinha começado, né? Mas é melhor mostrar pra vocês. Ó, mais uma bala. Ali, outra ali. Deixa eu logo dar charge lá, pro pessoal ir matando. Ó, ele vai dar charge lá pra mim, então. Deixa ele lá. Eu creio que ele vai dar o gross charge, mas eu acho que como ele pegou as que eu pedi, né? As duas, ele dá charge. Aí ele vai usar elas. Então, ó, ele já deu charge lá, tão matando. Mas no caso, sempre vocês vão saber. Ele tá fazendo aqui porque ele já sabe e tal, e ele tá me perguntando aqui, ó. Mas nunca deixe que ninguém faça sem perguntar, sem nada. Porque acaba prejudicando todo o grupo, aí eu vou lá, dou charge também, aí vai nascer mob, e a gente não vai conseguir matar todos, e eles vão acabar destruindo a torre. Vocês veem, não é uma instância tão difícil, aqui no começo, principalmente. Eu creio que se você passar aqui da primeira parte, você consegue fechar a instância. Passando dessa parte aqui, é o... a parte mais difícil. O boss não é tão difícil assim. Mas o boss, ele é preciso de um DPS bom. No caso da terceira, vocês já podem vir pra cá, já. Já podem vir ajudar, já que você já tem, né, os cristais suficientes. Sempre, sempre presta atenção, quando acabar os mob, aí você pode dar charge. Mas, ó, aqui, cuidado, ó. Porque, ó, só nasceu três mobs, então, tem raid. Pode ter certeza que tem. Deixa eu pegar. Ou tem raid, ou vai nascer mais, como aconteceu agora. Mas aquela, da primeira charge ali, vocês viram que o mob tava em raid. Olha lá, ó. Como eu falei, a partir do terceiro, podem me ajudar... Eita, tem um elite aqui. A partir do terceiro, vocês já podem me ajudar aqui. Lembrando, só tem 30 minutos, tá, pra fechar essa parte. Quando você passa dessa parte, quando você termina todas as torres, o clonômetro para. Ó, vamos lá, a terceira, ó. Sem perder tempo. Já foi, ó. Como eu falei, depois que... É... Terminar lá em cima, não se preocupe mais, é o patrol que vai ficar lá. Então, não se preocupe mais. Aí, né, vai de acordo com o gladi que vocês chamaram. E também a Ethertech consegue fazer isso de boa. Usar a Ethertech, já tem muita Ethertech forte. Que consegue fazer sem problemas aqui o patrol. O patrol, o que eu falo, gente, é ficar lá em cima, defendendo as torres, tá. Chamam de patrol. Olha, assassinos na torre. Pronto, ó. Deu charge. Os três, ó. Então, já foram os três, né. O cachorro, né, o... Ele é sempre o mais fraco em questão de defesa. Então, se vocês quiserem focar nele primeiro, depois matar o assassino. Eu sempre faço isso. O cachorro, ou então, o... Então, galera. Tomei um... Eita. Send Log, tá. Base. Desculpem a pausa no... No vídeo. Mas vocês não perderam nada. Foi só mesmo que eles estavam... Matando, como vocês viram, o... Os mobs do último charge. E agora, a parte mais importante. Um segundo. Então. Certificam-se que você já tem as bombas, tá. Ó, já tem um 11. Então, eu já ia pegar a outra ali, mas não é necessário. Acabou a terceira. Então. Ó. Mandem uma pessoa ficar. Ó. O que que essa pessoa vai fazer? Ela vai defender lá a terceira torre. Enquanto a gente vai continuar aqui. Então. Vamos lá. Primeira charge. Nessa torre. Na última, tá, gente. Não confunda. É a última torre. A quarta. Soltem. Então. Você só vai dar charge a primeira. Como eu falei pra vocês. É melhor. Que vocês mandem uma pessoa pegar do grupo. O shunter, no caso. Mandem ele pegar. Uma. Aliás. Dois charges, né. Mandem ele pegar dois charges. Dois cristais. Pra que eles possam dar charge no... Nessa torre. Por que dois? Porque, como vocês viram, eu acabei de dar o primeiro, né. Então, o primeiro não é necessário. Vocês vão matar só os mobs do primeiro, tá. Ó. Matem os primeiros mobs aqui. E essa vai ser a hora de vocês usarem as balas do canhão, tá. Essa é a hora de usar as balas do canhão. Tá. Ah, eu não sei por que. Estão correndo. Ah, é por causa dos mobs que o... SunGwave deixou correr. Então, matou. Matou tudo. Então, vamos lá. Agora vocês vão pro canhão. Ó. Vão pro canhão. Mandei todo mundo voltar. Então, ó. Vocês vão usar essa skill do meio. Ó. Que é a Paralyze, tá. Ó. Ele já deu charge. Então, vamos lá, ó. Usem elas nos mobs. Ó. Ele tá dando charge lá, ó. Ó. Não deixem os mobs passar, tá, gente. Ó. Vão dando... Ó. Nasceu muito já, ó. Ó lá, ó. Vão dando um Paralyze. Não deixem eles passar. Principalmente os gaiatos do fundo, ó. Vocês têm que aguentar 30 segundos, tá? Ó. Ó. Vão lá. 30 segundos. No caso, o pessoal puxou o mob. Os mobs, então... GG. Pronto. Foi, gente, ó. Então, essa parte eu espero que todo mundo tenha entendido, tá. Que é somente isso. Dar charge nas torres. Ter cuidado pra não dar charge um em cima do outro. Esperar o pessoal matar os mobs. Depois matarem. E na última torre, né. Dar só a primeira. Matar dos primeiros mobs. E depois, né. Ir pro canhão. E usar a skill do meio. Que é a Paralyze. Agora, eu vou... Vou dar outra pausa, tá, gente. Que é o tempo que o pessoal dá... Aqui vocês vão esperar. Todo mundo dá o cooldown das skills e tal. Pra gente poder ir pro boss. Então, eu vou dar uma pausa. Enquanto o pessoal... Dá os cooldowns aí e tal. Aí, assim que a gente voltar, eu volto com o vídeo. Tá. Opa. Voltando, galera. Então. Depois de dar o cooldown e tal. Todo mundo tá pronto. Então. Ahn. Falem. Pessoal. Só o tanker, tá. Se move. Falem pro pessoal. Só pro... Só pro tanker se mover. Quando a gente entrar. Então, ó. Vamos lá entrar. Eu gosto de usar scroll de wind, tá. Eu creio que o boss é wind. É. Então, eu sempre scroll de wind. Então, ó. Entrou. Ó. Não se mexam. Espera. O boss dá o primeiro coisa. Ó. Deixa. Deixa. Pronto. Agora vocês se esmolam. O que é essa parte? Bom, gente. Aqui é a parte do boss, né. Vocês têm seis minutos. Pra matar o boss, tá. Só seis minutos. Que é o suficiente. Muita pessoa fala que é cinco. Mas são seis minutos. Se vocês vejam a ação. Daqui um minuto. Vai aparecer a mensagem na tela aqui. Do... Dizendo que faltam cinco minutos. Então, são realmente seis minutos, tá. Então. Ahn. O que tem de segredo nesse boss? Primeiro. Quando ele colocar essa luz de plasma, né. No chão. No chão. Assim. Acho que é plasma. Enfim. Vocês viram aquela luz do começo. Que já vai acontecer de novo. E eu vou demonstrar pra vocês de novo. Se ele colocar em toda a sala aqui. Vocês vão ter que ir pra debaixo do boss. Ó. Aqui, ó. Vocês ficam fora. Só ao redor dele ele botou. Agora dentro. Entendeu? Ó. Então, prestem atenção. Foi na sala toda. E eu... Ó. E depois saiam. Porque ele vai dar umas explodidas na sala toda. Então, não fique onde ele colocar essa luz de plasma, tá. Fiquem fora disso. Então, é basicamente isso. Luz. Só em torno dele. Usem. É... Só em torno dele. Vão para fora. Em toda a sala. Dentro dele. Sempre assim. Ele vai ficar fazendo isso direto, tá. Então, prestem atenção. Vão rápido pra debaixo. Ou pra fora dele. Quem é sócio. Seu classe mágica aí. Principalmente que casta. Tomem cuidado. Porque eu já morri muito por causa disso. Que eu tava castando. E aí... Não deu tempo. E prestem nessas bombinhas, ó. Se ela for pra cima de você. Tenta ficar afastado dela, tá. Que quando elas explodem tudo juntas. Dá um dano bem bom, tá. Dá um dano realmente que faz um estrago. Clerics e Shunters. O Boys vai ter uma hora que ele vai levantar um dos dois. Ele vai rebolar pro ar. Tipo como essa skill faz. O ar do assassino. Ela rebola o cara pra cima. Ele vai fazer isso com o Cleric ou com o Shunter. Normalmente. Ele pode fazer com outras pessoas. Mas normalmente ele faz com o Cleric ou com o Shunter. Ó. Dentro, dentro. Fora. Então. Normalmente ele faz com o Cleric e com o Shunter. Se ele fizer com o Shunter, por exemplo. O Cleric cura o Shunter. Deixa ele com o HP cheio. Porque senão o Boys vai tirar um dano dele. Vai provavelmente dar um futuro HK nele. Ó. Ele me rebolou. Dessa vez foi eu. Provavelmente ele vai me dar HK. Olha. Ele não me deu HK. Por conta da minha defesa aqui. É boa. Então. Se ele fizer isso com você. Relaxa. Ou você vai morrer. Provavelmente você vai morrer. Se for um Cleric ou com o Shunter. Foquem na cura, tá gente. Os Clerics e o Shunter. Foquem na cura. Na pessoa que for levantada. E outra coisa. Nos 25%. Que é a coisa mais importante. Ele vai invocar os Generador. Matem muito rápido, gente. Muito rápido. Porque senão ele vai recuperar a vida do Boys. Ó. Ele já vai. Ele vai invocar. Creio que agora. Ó. Invocou. Então ó. Matem rápido, tá. Pronto, ó. Matem bem rápido. Se possível. Usem DP. Mas façam o que for. Pra matar isso rápido. Às vezes. Tomem cuidado também, tá. Fiquem prestem bem atenção. Porque normalmente ele não. Normalmente ele só invoca um. Porém. Às vezes ele. Sabe. Ele dá uma. Uma de BR. E acaba. Colocando dois Generadores. Um atrás do outro. Assim que aí você mata um. Ele já invoca outro. Então. Ah. Sobre o Gear, né. Gente. Ah. Precisa sim. De um Gear bom, tá. Pra vir aqui. Porque senão não dá tempo. De matar o Boys. E até mesmo passar daquela primeira parte. Não dá tempo. Ah. Então não. Se você não tiver. Pelo menos um Gear. Mais ou menos assim. Não tente vir aqui. Porque. Realmente vai dar falho. Só se você tiver. Uma PT boa e tal. Aí dá pra trazer. O pessoal sem problemas. O Cleric. É full HP, né. O Cleric. Janter. Ó. Fora. Dentro. Sempre. Sempre assim. Se for fora. Depois vai pra dentro. E assim. Até acabar o Boys. Fora. No final ele dá uma perreada. Só falta um minuto, tá gente. Mas a gente já tá acabando. Então. Sem problemas. Ó. Matou. Opa. Ó. Dropa a Asa, tá gente. Pode vir Mística. Ou essa normal. Normalmente vem a normal. Mas. É a primeira vez que eu pego a Asa. É a primeira vez que eu vejo que vem uma Asa. Então. Ah. E uma coisa que eu esqueci também. É. Lembre-se de mudar o Hall. Quando vocês entrarem. Nessa sala, tá. Lembrem de mudar o Hall. Pra Free For All. E. Também pra. E também pra. Pra. Pra Hall Dice. Tá aqui. Porque. Senão no final. Aí vai acabar. Eu tenho que pegar aqui. Aí não dá certo. Então. Todo mundo da Hall aqui ó. Pra Asa. Eu tirei dois. Então. Josete vai pegar isso. Olha. Vou pegar a Asa. E. Tem o. O Idion também. Só que ele acabou de pegar ó. Ali. Ele não pegou. Tá aqui. Os Idios. Mandei da Hall também. Por Idia. Mas se vocês tiverem. Não se esquecerem. Igual eu né. De mudar o. Eu. Eu tirei dois de novo. Impressionante. Então. Não se esqueçam. Aí fica mais fácil. Vocês pegam logo. Então. De novo. Agora. De novo. Agora sobre. Os prêmios né. Que gente. Essa box. Ela só vem. Suplementos. Tipo ó. É. Design né. E. Essas bagacinhas aqui. Pra craft. E. Essa caixa. Como ela é craftada. Ou. Como ela é. Classificada. Bom. Olha. O cara pegou a arma. Gente. Tipo. Ela. Na box. Você vai escolher. O que você quer. Porém. Antes. Assim que você abrir ela. Ela vai vir. Outra box. Que ela vai te dizer. O que. O que vai vir. Né. Se é. Tipo essa ó. De arma mística. Ou arma eternal. Ou armadura mística. Ou armadura eternal. Vou abrir a minha aqui. Pra vocês verem. Eu nunca peguei de arma. Eu peguei de armadura. De novo ó. Eu sempre pego assim. Então. É normal. Eu pegar isso. E provavelmente vai ser pra vocês também. Se vocês tiverem sorte. Né. Quem sabe. Mas enfim gente. Obrigado por assistirem. Tá. Espero. Ter. Esclarecido todas as dúvidas. E. Qualquer dúvida. Se ainda restarem dúvidas. Falem comigo no. Ali. Pelo. Pelo. Pelos comentários. Do vídeo. Ou então. Lá no. No site. Do. Do. Ionbr. Eu vou estar postando. Os vídeos lá também. E também vai ter no site deles. Tá gente. Se procurarem lá. Vai ter no site deles. Então. Dê um like aí. Se inscreva no canal. Pra ajudar a divulgação. Tá gente. Então. Muito obrigado. E. Valeu. Até o próximo tutorial. Gente. Bons drops. Tchau. Tchau.